Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Michele Cristina, eu sou advogada, eu sou especializada em direito parental, eu sou coach integral sistêmico, eu tenho algumas formações no sentido de atuar como coach kids também, né, sempre na área parental, na área familiar, e aí é um complemento, né, da minha profissão como advogada e como profissional de desenvolvimento humano, onde eu foco muito a família. A minha contribuição vem no pilar exatamente intelectual para o e-book, né, nesse momento eu queria agradecer a doutora Graça Mello Araújo, presidente da Associação Internacional de Ciência e Ética, que junto com a FEBRACIS tem apoiado os coaches integrais sistêmicos na conclusão do programa Golden Belt. Então, tá aqui o meu agradecimento, a minha participação, um super beijo e obrigada pela oportunidade.